Sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um estudo, comentário e recapitulação das lições da Escola Sabatina, onde neste trimestre nós estamos aprendendo acerca do enormíssimo livro de Salmos. Já estamos quase, mais um pouco, a entrar na reta final e nós hoje temos aqui alguns Salmos dos mais destacados, dos mais conhecidos até, mas tentaremos acrescentar algo àquilo que já é comumente conhecido. Comigo está o Francisco Marques, como sempre, o meu nome é Filipe Reis, saudamos todos aqueles que acompanham através do canal no YouTube, das igrejas ao sábado ou noutra ocasião e também da Rádio Tranquilidade. Francisco, se puderes, poderás fazer a primeira oração para pedirmos a benção de Deus, por favor. Pai nosso de estar nos céus, é com alegria e com gratidão que aqui nos haveramos da Tua Palavra, Senhor, mas também reconhecemos a nossa indignidade para a compreender e que necessitamos do Teu Santo Espírito, aquele que inspirou os Escritores, também nos possa inspirar a nós na compreensão da mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Francisco, nós tivemos aqui algumas lições com os mais variados temas, assuntos, e nós vamos, ao longo deste trimestre, dado o tamanho do livro de Salmos, nós vamos pincelando um pouco aqui e um pouco ali alguns dos seus aspectos mais significativos que depois se desdobram e detalham ao longo do livro. Nesta semana nós temos como título Bendito, o que vem em nome do Senhor, que, digo eu, nos aponta já para aqui algum personagem especial nas Escrituras, porque, diz-me a tua opinião, os Salmos, eles são também escritos proféticos e messiânicos, prefigurando a obra que Cristo viria fazer na Terra. Exatamente. Aliás, quando aquele célebre estudo bíblico que Jesus dá aos discípulos do caminho de Imaús, o próprio texto bíblico, em Lucas, vai dizer que Cristo também citou os Salmos entre outros textos, não é? E, portanto, a lição desta semana vai-nos realmente fazer aqui um roteiro entre os vários Salmos messiânicos que falam de Jesus. O Salmo 23 é aquele Salmo conhecido que todos nós, provavelmente, até o sabemos de cor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ditar-me face em verdes pastos, guia amansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e por aí vai, não é? Isso lembra-nos logo o bom pastor dos Evangelhos, que Jesus que dá a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Portanto, temos aqui bons links entre o Salmo 23 e o Ministério de Cristo, também descrito nos Evangelhos. Mas a mim chamou-me a atenção no Salmo 80, no versículo 1, que diz assim, O pastor de Israel, e outra vez a questão do pastor, dá a ouvidos, tu que guias a José como um rebanho. E aqui a José está-se referindo como sendo uma personagem marcante do povo de Israel, não é? Porque sendo o povo de Israel a igreja, como um rebanho que te assentas entre os querubis, resplandece. Ora, assentar entre os querubis, isto leva-nos para o lugar santíssimo, para o Shekinah, para a presença de Deus no meio do seu povo. E, portanto, e hoje temos Jesus a oficiar este pastor como sumo-sacerdote, que a lição também nos vai falar dele como sumo-sacerdote, a oficiar justamente entre os querubis, a oficiar no lugar santíssimo. E depois também temos aqui o Salmo 100, o Salmo 100, que diz que nós somos ovelhas do seu pasto. Portanto, as ligações ao Novo Testamento são mais que muitas. E, portanto, é um consolo ver o próprio Cristo no Antigo Testamento, tão bem retratado, porque isto leva-nos a ver que o plano da redenção está tão bem elaborado. A palavra de Deus tem tanta coesão e tem tanto para nos dizer, desde o Velho Testamento até ao Novo, que isto é uma garantia para nós, que estamos no bom caminho e no Assim Diz o Senhor, que a palavra é guia, é uma palavra que nos guia, que é segura para toda a nossa vida. Sabes que eu aprecio particularmente o Salmo 23, porque eu acho que ele descreve, não apenas de uma forma poética, mas em todo o seu significado, é um ótimo resumo daquilo que é o Evangelho, ou seja, as boas novas, de que não precisamos de ficar descuidados, desprotegidos, abandonados e desesperados, não é? Porque ele nos promete alguém que nos cuida. E esta não é uma ideia, apenas e só, essa ideia que falaste do pastor ou do bom pastor, porque o Salmo não é sobre o pastor, é sobre o bom pastor. Quero dizer que pode haver maus pastores, mas o Salmo é sobre o bom pastor. Não é uma ideia apenas de Davi nos Salmos. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 40, diz que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, o seu salário diante da sua face. Isto aqui como conquistador, como vencedor. Mas depois no versículo 11 diz, Esta ideia do pastor ceder o pasto, ou seja, prover para o seu rebanho, mas não apenas isso, mas entre os braços, e entre os braços, se quiseres imaginar fisicamente, isto é puxar para o mais íntimo que há, sob um reflexo exterior, não é? Entre os braços ele recolherá os cordeirinhos e os levará no seu rebaço. Já Miqueias, no capítulo 7, versículo 14, ele dizia, Apascenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança. Aqui já é mais num sentido de repreensão, porque aparece a vara, já não aparece tanto a ideia de cajado, aparece a ideia de vara. Mas ainda assim, ela também serve para apascentar, ou seja, para o levar a um bom pasto. Quero dizer que a repreensão também é alimento que Deus nos dá, o rebanho da tua herança. E nós podemos ver aqui, através destes dois exemplos extra-salmos, a consolidação nas Sagradas Escrituras desta ideia, que tu citaste apenas e só algumas expressões, das mais significativas, claro, aí do Salmo 23, que de facto Deus é um Deus que é um bom pastor, que é um provedor, que é um cuidador, que é um mantenedor, ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte. Ou seja, ainda que eu ande pelo pior que este mundo me pode dar, ainda assim Deus se apresenta ali como bom pastor, que confia e que cuida, quero dizer, no seu rebanho e que nos dá as razões para podermos, enfim, confiar nele. Exatamente. Olha, e depois passamos para o Messias Sofredor e recuamos um Salmo do 23, que tu agora comentaste, para o Salmo 22, que é um Salmo muito interessante, porque tem aqui o salmista, sem saber, provavelmente, digo eu, estaria a profetizar, ao descrever o seu próprio sofrimento, ele vai profetizar o sofrimento de Cristo. E aqui temos uma questão que eu sei que tu gostas muito, que é uma questão de tipologia. O caso aqui, por exemplo, eu só citaria aqui alguns versículos. O versículo 1 do 22 diz, meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste, porque te alongas das palavras e do meu bramido, e não me auxilias. O próprio Jesus citou este Salmo, o que significa que isto não foi escrito por acaso. No versículo 7 e 8 diz assim, todos os que me veem exogam de mim, estendem os lábios e menei a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Aqui é a multidão que está à volta da cruz, com Jesus pendurado e em pleno sofrimento, que vai justamente citar este Salmo. Não sei se propositadamente, se não, não sei mesmo, mas o que é certo é que estas palavras estão na boca da multidão enfurecida. E mais confiou no Senhor que o livre, o livre, pois nele tem prazer. Depois temos o versículo 18, que diz, repartem-se as minhas vestes e lançam sórbitos sobre a minha túnica. Outra coisa, que aconteceu e o próprio Evangelho depois vai confirmar que foi o cumprimento de uma profecia. E, por fim, temos já a glorificação do Messias nos versículos, a partir do versículo 26 ao 31, diz, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor, os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Ou seja, sem o sacrifício do Messias sofridor, a vida eterna não estaria garantida aos seus filhos, não é? E, portanto, aqui vem, depois do sofrimento, vem a promessa da vida eterna. O versículo 27, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Aqui eu diria eu que já estaremos na nova terra. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Como diz lá no Apocalipse, os reinos vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, não é? Todos os grandes da terra comerão e adorarão, todos os que deixem do poço se prostarão dentro dele, como também os que podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Aqui temos a questão do remanescente que irá anunciar a todas as nações todas estas verdades. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer porquanto ele o fez. Portanto, temos aqui preciosas promessas e depois temos também a questão da pedra que os edificadores rejeitaram, que eu penso que tu irás querer comentar, que está lá no versículo 22 do Salmo 118. Eventualmente, embora já fizeste aí um resumo, aliás, mais do que resumo, um ótimo apanhado daquilo que são os pontos principais para nós identificarmos e podemos dizer com bastante segurança de que este Salmo não é apenas e só uma descrição de uma experiência que Davi passou, mas é exatamente isso mesmo, tipológico, ou seja, a ponta para a frente para alguém maior do que Davi que viria e passaria por essas mesmas experiências, citando o próprio texto, a própria redação desse Salmo que aí está. E sabes que há um comentador, eu entretanto aprendi isto, há um comentador que reparou que em todo este Salmo não existe uma confissão de pecado e não existe nenhuma sugestão de amargura. Ora, o facto, sabes que o Messias quando veio, ele, como cordeiro, ele não abriu a sua boca, não é? ele poderia, enfim, ao raciocínio e à razão humana, poderia ter muitas razões para reclamar ali da sua má sorte, mas não foi isso que aconteceu. Portanto, não há ali nenhuma queixa de amargura. E também não há nenhuma confissão de pecado. Ora, Davi, desde logo no Salmo 51, por exemplo, Davi, ele teve de confessar o seu pecado e de que maneiro, não é? E ao longo da sua vida, embora com um ou dois episódios em particular, não aconteceu isso com Jesus. E, portanto, este Salmo, ao não mencionar aqui uma confissão de pecado, levou os estudiosos e eruditos a apontá-lo, claro, com o seu caráter messiânico, que nós podemos citar aqui em todos os evangelhos paralelos, tipológicos, e alguns dirão proféticos até, e corretamente, por exemplo, repartir das vestes que tu leste há pouco, aí já não é tipológico, aí é mesmo profético, não é? Anunciando aquilo que de facto iria mesmo acontecer. E, portanto, o Salmo descreve de uma forma tipológica e profética, as duas coisas, aquilo que foram os sofrimentos do Imaculado Filho de Deus. Portanto, por antecipação, nós podemos perceber logo aqui que, enquanto que nós estamos já na dispensação cristã, já no tempo do Novo Testamento para a frente, e nós em particular aqui nos últimos dias da história da Terra, enquanto nós olhamos para a cruz para trás, com fé naquilo que foi feito, Davi, naquilo que foi executado na cruz, Davi, Isaías, Miqueias e outros, olhavam para a frente no tempo com fé e na esperança daquilo que viria a acontecer. Agora, o ponto central para a salvação dos dois grupos é exatamente o mesmo, é aquilo que é a cruz, a cruz do Calvário. Isto porquê, Francisco? Porque, tal e qual diz aqui a parte seguinte da lição, Deus é fiel, aliás, reforçando, Deus para sempre é fiel ao seu concerto, ou seja, à sua aliança, ao seu contrato, ao seu compromisso para connosco. Exatamente, e aqui a lição fala de Davi aqui enquanto uma personagem integrante da linhagem messiânica, não é? porque Davi era rei de Israel e era daquela linhagem que iria sair com o Messias. Mas essa linhagem já tinha sido prometida no Génesis, portanto, o concerto davídico, como aqui é referido na lição, é referido assim de uma forma didática, porque este concerto não é exclusivo com Davi, ele já vinha desde Adão, desde sempre, Abraão, que era a prometida descendência, a semente, da freia da tua semente numa grande nação, todas as nações serão abençoadas. E aqui, queria só partilhar contigo aqui alguns versículos do Salmo 89, aqui do versículo 27 ou 32, diz assim, também por isto me darei o lugar de primogénito e falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Portanto, aqui isto até podíamos referir, a Bíblia fala do povo de Israel como o primogénito de Deus, mas aqui também podemos aplicar o primogénito ao próprio Cristo, ou seja, que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. A minha benignidade lhe guardarei para sempre e o meu concerto lhe será firme. Conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. A questão da descendência que já tínhamos referido e que é aqui de facto muito importante, que é o garante do aparecimento do Messias no tempo certo com um objectivo muito específico da redenção da humanidade. Versículo 30. Se os meus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com a vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoitos. Portanto, aqui há sempre, para haver um concerto, tem que haver um compromisso de parte a parte. Portanto, do povo com a obediência e de Deus com a salvação, com a capacitação para essa mesma obediência e com o galardão da vida eterna. E depois aqui nos versículos 38 a 46 que dizem o seguinte, mas tu rejeitaste e aborreceste e tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste o concerto do teu servo, profanaste a sua coroa lançando-o por terra. Ou seja, temos aqui uma repreensão porque nós sabemos que ao longo da história os reis da linhagem de David nem sempre tiveram o comportamento mais adequado. Barribaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações, todos os que passam pelo caminho despojam tornou-se-lhe um opróbrio dos seus vizinhos. Exaltaste-se a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embutaste o fio da sua espada e não sustentaste na polanja. Claro que sempre que o povo de Israel estava em atitude de rebelião, os inimigos atacavam e eles não conseguiam de forma alguma ultrapassar, vencer. Muitas vezes a arca foi tomada, como todos sabemos. O versículo 44, fizeste cessar o seu resplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade cobriste de vergonha. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre, arderá a tua ira como fogo? Ou seja, há aqui esta tensão entre a obediência, desobediência, entre o... a ansiedade se Deus vai ou não vai cumprir a promessa, porque as promessas muitas vezes são condicionais, eles tinham noção disso, e quando as coisas corriam mal, corriam mesmo mal a todos os níveis, porque bastava a benção de Deus não estar sobre o povo devido à desobediência, as coisas eram muito, muito complicadas. É, mas apesar disso, o ponto aqui fundamental mesmo e que devemos nos concentrar é aquilo que já Isaías, por exemplo, no capítulo 53 e no versículo 55 e versículo 3 ele dizia Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvir e a vossa alma viverá. Isto é um apelo para uma escolha. E porquê? E depois diz assim Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Olha aqui uma alusão às promessas que já foram feitas também no tempo de Davi e que não eram originárias dali. Já venham de trás, como bem disseste, desde logo, o grande patriarca Abraão. Aliás, até podemos, não é o assunto hoje, Francisco, e não vou demorar, mas se nós quisermos ir até ao Éden, logo ali houve um contrato, logo ali houve um compromisso e um concerto da parte de Deus para connosco. E eu achei muito curiosa essa expressão que tu disseste. A tensão entre obediência e desobediência. Porquê? Porque é o comportamento de obediência ou desobediência que vai determinar como é que Israel vai viver. Se em paz, em prosperidade e em segurança, ou se em aflição e muitas vezes sendo até dominado pelos outros povos. Agora, trazendo isto para o campo espiritual, o que nós podemos perceber de forma muito clara é o quê? Deus é fiel ao seu concerto. Nós não somos, muitas vezes, mas mesmo assim, Deus mantém a sua fidelidade e nos chama novamente para essa aliança, para esse concerto, para esse compromisso, para nos poder dar o fim que Ele quer e não aquilo que nós imaginamos. E Davi enfatizava isto aqui de forma muito clara nesse mesmo salmo antes dos versículos do Leste. No versículo 34 diz, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Não mentirei a Davi. Ou seja, apesar de todas as nossas desgraças, Deus mantém a sua proposta de se obedecer-te, vos darei todas estas coisas, ireis prosperar, ireis ter segurança, ireis ter paz. Também é verdade que quando escolhemos o contrário, diz o salmo que seremos visitados com a vara, não é? Mais uma vez aqui, esta ideia de repreensão e de punição, sendo que nesta vida, enquanto estamos aqui, claro que na vida futura não haverá necessidade de castigos e de punição, mas nesta vida os castigos divinos, eles são, de um ponto de vista espiritual, eles são saudáveis, porque nos advertem do mau caminho justamente para salvar aquele que é o extraviado, não é? Aquele que se desvia. Francisco, aqui, voltando atrás na redação dos salmos, no capítulo 2 nós temos aqui, enfim, algumas expressões que eu gostaria de destacar e que falam do inigualável poder do rei eterno. Aquele que habita nos céus se rirá. É uma expressão que nós usamos como quem diz quando alguém afronta outro, mas não tem a mínima hipótese, o outro até se ri, não é? Até faz alguma chacota, digamos assim. E, portanto, o salmista pergunta mas porquê que as nações se embravessem, se amutinam? Porquê que imaginam coisas vás? Porquê que os reis da terra se levantam uns contra os outros? Porquê que mancomunam contra o Senhor? Isso não vai dar em nada. Isso vai dar em desgraça, vai dar em derrota. Portanto, o salmo 2, que também é um salmo messiânico, não é? Ele aponta claramente que não adianta confrontar a Deus. Isto quase que me faz lembrar aqui, Francisco, os apelos divinos de misericórdia a Lúcifer quando ele iniciou a sua revolta, não é? Porque não adianta afrontar a Deus, não adianta contestar a Deus. Deus é o soberano, inigualável, inalcançável e todos aqueles que se tentam lançar contra Deus, mais tarde ou mais cedo, eles acabarão por sair derrotados. Isto não é, ao contrário do que podemos pensar, não é um discurso de ameaça, é um discurso de aviso e de advertência, o que é bastante diferente, não é? Porque o caminho e este salmo, e o salmo 1 também que está atrás, descrevem dois caminhos que estão abertos ao indivíduo. Repara, o salmo 1 começa com uma bem-aventurança como que dizendo que tudo começou bem. O salmo 2 termina com uma bem-aventurança como que dizendo que tudo terminará bem. Ali no meio é que está o problema, é a escolha que devemos fazer para saber que caminho optar. Mas, diz-me lá o que te parece, não apenas os salmos, toda a Bíblia é muito clara acerca das consequências de um e de outro caminho. Exatamente, olha, aqui há um versículo que no salmo 2 me chama a atenção, que é o seguinte, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, como se o governo de Deus fosse um governo que nos castrasse. E todas as tentativas de alterar a moral divina resultam sempre em doença do foro psicológico, doença do foro mental dos seres humanos. e não é preciso fazer um grande esforço para vermos como é que a nossa sociedade tem evoluído. Nesse sentido, era uma conversa interessante, mas também não temos tempo. E depois há aqui outro aspecto que é tu os migalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E isto aqui remete-nos para três situações do livro do Apocalipse. A repreensão à Igreja de Teatira, que a Igreja de Teatira tinha atingido uma apostasia brutal, foi o pico de toda a apostasia da cristandade ao longo da história, da Idade Média, até à Reforma Protestante. Temos também Apocalipse XII no grande conflito entre Cristo e Satanás. E temos depois, já na segunda vinda de Cristo, no livro do Apocalipse também, no capítulo XIX, em que Jesus vem, rei dos reis e senhores dos senhores, montado num cavalo branco e desta vez para terminar de vez com o mal nesta terra. Portanto, esta vara de ferro é, como tu dizias, simultaneamente, por um lado ameaçadora, mas, por outro lado, também libertadora do mal, do pecado e dos pecadores. E, neste sentido, nós começámos a falar de um pastor e agora vamos falar de um sacerdote, que, não sendo exatamente a mesma coisa, tem pontos em comum, também. No Salmo 110, diz que jurou o Senhor e não se arrependerá. Cá está, não quebrará o seu juramento, o seu concerto. Tu és um sacerdote eterno, ou seja, que dura para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é interessante. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres. Ferirá os cabeças de grandes terras, pelo caminho de sedentar-se-á no Ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Fica aqui muito claro quem é que vai vencer, quem é que vai conseguir prevalecer e esta expressão sacerdote eterno é uma linguagem o mais forte possível que ela é usada aqui para demonstrar que Cristo é de facto eterno. E é em virtude dessa promessa divina que é confirmada aqui com este juramento que nós podemos ter a certeza de que embora este grande conflito ainda não tenha terminado o Senhor é apresentado como um sacerdote eterno ou seja, desde sempre e para sempre o que quer dizer que mesmo aquilo que ainda falta resolver o próprio Cristo ele vai também sair vitorioso. Eu vou rapidamente para te passar a palavra nesta parte em Hebreus 5.6 diz Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque segundo a mesma ordem 6.20 de Hebreus Jesus nosso precursor entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote entrou onde? Talvez vais querer falar um bocadinho aí do santuário não é? Hebreus 7.17 Tu és sacerdote eternamente mais uma vez 7.21 Tu és sacerdote eternamente rigorosamente a mesma expressão e depois ali no versículo 4 que nós vimos o Senhor é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque Isto dá-nos aqui uma dimensão em que o próprio salvador do mundo que nós falámos aquele pastor que é também um sacerdote ultrapassa todo o tempo está acima do tempo também para nos favorecer agora na sua função não apenas de pastor mas também de sacerdote melhor do que isto é impossível Francisco Exatamente eu gosto olha é um dos salmos que eu também gosto muito é este salmo 110 porque é aqui também tipologia que diz o Senhor ao meu Senhor que seria entre Deus e David mas depois isto é aplicado tipologicamente também a Cristo ou seja Deus Pai dirigindo-se a Deus Filhos assenta-te a mim a mão direita até que ponha os teus inimigos pelos cabelos dos teus pés quando Jesus sopa ao céu vai sentar-se à direita do Pai isso podemos podemos ver isso o trono de Deus na mesa dos pães do santuário e tudo isto aqui há linguagem aqui tens o grande conflito e o santuário em paralelo isto porquê? porque há um julgamento que se irá iniciar todos os poderes perseguidores do povo de Deus ao longo da história e dos seus mártires serão julgados e os filhos de Deus serão recompensados pelo todo o sofrimento que tiveram o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza deste sião dizendo domina no meio dos teus inimigos quem é que vence o grande conflito Cristo vence o grande conflito sobretudo na cruz do calvário que foi digamos com uma machadada na cabeça da serpente como nós sabemos o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder com os santos ornamentos como vindo do próprio seio da alva e será orvário de tua necessidade ou seja há um outro texto que diz ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito ou seja não é e portanto aqui vemos essa 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 recompensa jurou o Senhor não se arrependerá tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedete já comentaste o Senhor a tua direita ferirá os reis no dia da sua ira resolução do grande conflito julgará entre as nações e enchê-las-á de cadáveres ferirá as cabeças de grandes terras portanto será a exterminação de pecado e pecadores pelo caminho descender 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 se há no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida ou seja tudo ficará resolvido e viveremos felizes para sempre como acabam os contos de fadas se bem que a Bíblia não é provavelmente um conto de fadas mas é neste sentido é verdade mas a história a história que a Bíblia conta é essa é a única história à qual podemos aplicar no fim e viveram felizes para todo o tempo não é? essa é a única história mesmo em que podemos dizer isso porque todas as outras não vamos poder dizer isso garantidamente e porquê? porque temos este pastor e porque temos este sacerdote que nós falamos aqui justamente na lição desta semana e o convite é que todos possam aceitar Jesus como pastor para cuidar de nós e Jesus como sacerdote para interceder por cada um de nós porque é ele que faz o trabalho todo em favor da nossa salvação muito bem Francisco vamos despedir-nos de todos por esta semana marcamos encontros já daqui a alguns dias para o estudo da lição 10 para entrarmos então sim na reta final deste trimestre em que estamos a falar sobre o livro de salmos desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus e até mais e até mais